Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Eu não bagulho comigo do nada, mando uma flipada que eu sou diferenciado Cê fica por nada, fã mano, bombaziado, deixa eu ficar pra cá O Johnny chegar pro lado e não agastar, então chega pra cá, pra rimar Porra, esse é o cap ou o pk? Então deixa eu vir na sequência Freestyle é bairro, meu mano, que eu vou fazendo com a essência Cada verso que eu lanço tem uma coerência, e aí é o rap, hip hop, nós é resistência Deixa eu terminar de fubar o doce carro, já sofrei, já dei um trago Eu chego tranquilão com os irmãos fazendo flow, mostrando pra rapaziada como que é o show Pra quem fica tranquilo não só querendo embrasar, tal Johnny, tal, o Woody, porque o Pelé, mano, o pk Só pras novinhas chegarem, daqui a pouco vai falar, vai começar a putaria pro bagulho em braço Então rola o cigarro, e eu vou brotar no tempo de pau durão tirando o sarro Mais tarde aí, é que eu não sou corrade, o bagulho é muito doido, eu vou de pôr que sem alarde Junto com o café que tava na larraba Mas o bagulho é muito louco, meu nome não tô fanguando Quando o ticket de pau durão falou, ele é chegando, meu nome O bagulho é louco, faz sacanagem Minha você é safada que tá sem a casa segura no mic E um bagulho que eu pensei esse dia, eu já tentei, mas não consigo largar tal da putaria Ô meu mano hoje fala pra mim, isso dá até um refrão, diz tu maninho Para de caô, para de vacilação, nem cabulha que tu come é dona palma, dona palma da mão Aí, é aí que tu imagina quem que eu tava comendo e não pensaria pesado, não tá assim como eu ia dizendo Então meu mano, então meu mano aí, tu não tá se contradizendo Tô com meu mano de olho aqui, eu não sei se tu tá entendendo Aí meu mano, é com pecado funk, eu já zerei a láp, vou zerar o tanque Aí meu mano, eu fanguleiro geral, bagulho é muito doido Fechando até o bacanal, bagulho é doido Então meu mano, eu não sei se tu vai entender Incorpora aí galera, vai e fala alto Fala alto, pô Então se liga, eu curto o clima, falou pra mim, fala alto, eu não sou gay Você vai passar o rodo lá no tanque, a mina que eu já peguei, carro Neguinho, como é que pode que eu sou homem? Eu fico beijando a mina com o rosto do Johnny, caralho Eu fico puto com essa história, mas você tá ligado que minha rima é notória Para de fofoca, para de fofoca, para de fofoca, meu mano, e sai da toca Sabe por quê? Me explica aqui por favor Qual foi a mina que tu pegou que ninguém pegou? Antes de você, fala pra mim entender Meu mano, o PK é brabo e tu me diz qual vai ser? Sabe por quê? Esse papo não interfere Tu pegou a que não pegou, só foi lá na quarta série Para de falar com a outra que você não acompanha o flow que o Johnny chegava mandando Por isso que eu chego agora no FaceTime contigo já acabando Para você ver, submeteu, pega as noventa, eu gozei na boca Se o parceré que nasceu, o filho é meu Ah, o que aconteceu? Meu mano, na moral, não sei se tu entendeu Da agulha muito doido, meu mano, aqui é sem intriga Meu mano, o PK lá, o varaz de barriga Não, mano, aqui é sem engano Da agulha muito doida, eu chego aqui causando dano Existem dois tipos de MC E o grupo de porco, que que na Lapa tá comendo marmino, carinho? Vou te falar Se liga no bagulho que eu vou ter que te explicar Eu visto dois tipos que o MC me deram a louca Os dois tipos de MC, o fomo eu que pega as minas que eu cozei na boca Então se liga no meu papo Se o que eu fazendo bagulho, eu gasto no bagulho Não é que eu vou ter que usar o doutor com o Johnny É, a família questione Então vamos além, neguinho, cê tá ligado Que eu não faço neném, só faço a prova do Enem Porque eu não sou um otário, neguinho, você tá ligado Que eu gasto nem pra desato, chapado de baseado É isso que eu tô falando Mas o tipo tá pegando as minas que eu tô jogando Eles dizem dois tipos de MC Eu que só gosto de mulher e ele que só gosta de travesti Mano, por infância, o bagulho fica sério Meu mano, o PK vem chegando bolada sem critério Não, mano, ela fala que ele é brabo e que ele é foda Joga dentro e vai embora Por isso que eu não tenho filho aí bem na cidade Mas o menor já deve ficar com a humildade Ah, para de caô no freestyle Eu brico enquanto você tá comendo uma xoxota Eu tô comendo cinco Existe dois tipos de MC Aqueles que vão lá comer buceta e outros que vão tomar açaí O 4 mil tá louco, já vem pegando a visão Vamos colar geral pra fazer improvisação Tá na hora do boot punk limar Porque eu já tô embrasado e eu sei que eu não posso incorporar Eu digo bem na improvisação Tá comendo cinco E cinco, dentro da bomba, porque ele é muito doido E tá falando com ele E o mano PK, eu nunca vi uma voce Pra você ver, moleque é tempero com cuento Ele tocando punhenta e o boot punk tá vendo Caralho, parceiro, olha só no pro CD E ele tá lá pro cima de bunda, a favor, perdão Mano, que come aça aí Eu tô ligado mesmo que existe dois tipos de MC Mas na moral, pra tu poder resistir Existe o que ela chama o PK e os Johnny, sai daqui Vai ficar o aliado, elas me pegam e você que é vetado Pra ver como é que a tênis superfeita Como cinco dedos na mão, você é tipo Lula, come quatro e meio Vem a mão, me filma, me filma O boot, depois que tá botando a cana a Dilma, não tem Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Você é bravo, você é bravo O boot, depois que tá comendo até a Dilma, me filma Me filma, me filma O boot, depois que tá comendo até a Dilma Caralho, caralho, caralho O boot, depois que tá comendo até a Dilma